. 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 Primeiro link na descrição ou chama no Whats aí que nós conversamos, beleza? Segue o vídeo Fala aí galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo Vou botar pressão no carrão aí Já está carregadinho Peguei a nota já Primeirinha reduzida Vou forçar o carrão Isso aí de boa Não é necessário cruzar, né? De boa Está em guarda reduzida Vou dar uma brauzinha A suspensão aí para dar uma aliviada De boa Trás o lado para derreter Ninguém está no meio do pátio Está aí a polícia aí voltando, né? Depois já sai falando De boa assim, ó, tirar reduzida Só bater Tira o pé Ela já sai reduzida para 5 Precisando da rebreagem Saindo da fábrica, graças a Deus, mais um carregamento e um sucesso Meio demoradinho, mas faz parte Faz parte do show Isso aí galera Quem já está participando da rifinha aí Comenta aí Quem já comprou seu número Quem já está concorrendo aí O Givetão ou o 6k Vamos se ajudar, galera Os dois de cruzar a mar Seriam com o paredão Aqui que é tudo campo aberto Vamos ver se vocês capitam O áudio Vou baixar o pedro Primeira reduzida então O áudio O áudio Vamos aí galera Quem quiser participar da rifinha Rifa no Givetão O ganhador vai levar o Givetão 2 mil Ou se ele quiser o Givetão Bora muito longe Ou está precisando de dinheiro 6 mil na conta, hein Por PIX Ou transferência Uma na mão Aí vocês que vêem Coletivo, galera E aí E aí E aí . 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 É isso aí galera Dá uma ajeitada aqui Já parei no mercado Fiz as comprinhas Vamos pra casa Descansar um pouquinho A média é a vez O povo é complicado É isso aí 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 Achei aqui no som É isso aí É isso aí Mais uma botadinha É isso aí 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 É isso aí